Está sendo dito que a Apple soltou um alerta avisando para as pessoas não dormirem mais com o iPhone carregando ao lado por risco de incêndio. Muita calma nessa hora que eu vou esclarecer aqui pra você o que é que a Apple já fala sobre esse tema e há muito tempo. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Inclusive essa notícia passou por mim enquanto eu navegava no Instagram sem falar que muitos alunos do Entendendo iPhone passaram um e-mail aqui pra gente, pro nosso suporte, dizendo Marília, pelo amor de Deus, o que é isso? Que a Apple está dizendo que a gente não pode mais dormir com o telefone do lado. Pera aí, que nem eu estou sabendo dessa história. E o que foi que aconteceu? A Apple tem uma página de suporte onde ela sempre comunicou e não teve nenhuma atualização até então. Onde ela fala boas práticas de como é que você deve carregar o seu iPhone pra que você não danifique a bateria com uma forma mais rápida do que o normal. E nesta página, inclusive aqui no Entendendo iPhone eu já falei todas as dicas que é bom que você tenha pra carregar o seu iPhone pra que a bateria cada vez dure mais. A Apple fala o seguinte, não durma sobre o iPhone, não é pra você dormir em cima do aparelho enquanto ele estiver carregando. E na verdade não é pra você dormir em cima porque não é legal. É qualquer lugar que você coloque o seu aparelho, o seu iPhone pra carregar por padrão, ele já vai esquentar. E aí, quando você coloca o seu iPhone em cima de uma coxa, de algo que seja fofo, vai fazer com que o seu iPhone esquente mais. Ou então você vai colocar o seu iPhone pra carregar e dormir embaixo do seu travesseiro. Ou então você colocar, se colocar em cima dele, não é legal. Porque o seu aparelho vai esquentar cada vez mais. E isso não é bom pra bateria do iPhone. Inclusive nessa mesma página a Apple fala coisas todas que o Entendendo iPhone já passou aqui pra vocês. Não utilize um carregador que você não confie. Não utilize cabos que estejam estragados com aqueles fios dentro aparecendo. Porque tudo isso você pode danificar cada vez mais a bateria. E é bom que você saiba disso e que você carregue o seu iPhone pra cuidar mais da bateria e também da sua saúde. Evite fazer todas essas coisas. Inclusive eu vou deixar aqui essa página do suporte aqui pra Apple pra você ler também o que é que a Apple fala. E não é nada disso do que estão falando. Que não é pra você dormir com o seu iPhone carregando do lado. Não tem nenhum problema em você continuar a fazer dessa forma. Inclusive, mais um aqui. No iOS 17, a Apple gosta tanto disso e sabe que muitas pessoas utilizam o aparelho dessa forma. Que a gente vai ter o modo de espera. Enquanto seu iPhone estiver carregando, você vai ter lá. Bonitinho quando você acordar assim no meio da noite. Ele vai deixar a tela pra você já vermelhinha. Pra não ficar aquela luz muito forte pra você olhar e saber que horas são. O que é que vai acontecer no seu calendário. Como é que tá a bateria do seu iPhone, do seu Apple Watch, dos seus AirPods. Tudo isso no modo de espera. Então, agora você vai compartilhar esse vídeo com os seus amigos, familiares. Pra que todo mundo fique tranquilo e calmo. E que continue a carregar o seu iPhone durante a noite ao lado. Sem problema nenhum, obedecendo essas décadas. Por hoje é só e até a próxima.